Quantas vezes você ligou, ele não te atendeu Finalmente você se tocou que ele nunca te pertenceu Tá solta na noite, convoca suas amigas Pois sua melhor roupa e sai, vai, vai E ela falou que vai embora, carona já tá lá fora Junta suas coisas, se segura, mas não chora Já viu que tava na hora, ela se apressa e vai Percebeu que agora é ela quem não quer mais E a falta do que não mais te faz bem Ela quer paz também Então corre atrás e tem o que ninguém mais tem Como eu sei que nada te impede E ela nem fica na pede Atrás de um sentimento bom que não se mede Quantas vezes você ligou, ele não te atendeu Finalmente você se tocou que ele nunca te pertenceu Tá solta na noite, convoca suas amigas Pois sua melhor roupa e sai, vai, vai Quantas vezes você ligou, ele não te atendeu Finalmente você se tocou que ele nunca te pertenceu Tá solta na noite, convoca suas amigas Pois sua melhor roupa e sai, vai, vai Não deu moral, você perdeu Ela tá mais indo e o problema é seu Você me entendeu, cê que sabe Agora chora, bateu saudade Tá solta na noite, casa amiga na madruga Só quer ser feliz e no romance ela dá fuga Tem coisa que não muda, solteira é bem melhor Você não deu valor e hoje vive na pior Porque vacilou, sem caô Ela só quer cuti, não quer um novo amor Vacilou, sem caô Ela só quer cuti, não quer um novo amor Quantas vezes você ligou, ele não te atendeu Finalmente você se tocou que ele nunca te pertenceu Tá solta na noite, convoca suas amigas Pois sua melhor roupa e sai, vai, vai Quantas vezes você ligou, ele não te atendeu Finalmente você se tocou que ele nunca te pertenceu Tá solta na noite, convoca suas amigas Pois sua melhor roupa e sai, vai, vai Quantas vezes você ligou, ele não te atendeu Finalmente você se tocou que ele nunca te pertenceu Tá solta na noite, convoca suas amigas Pois sua melhor roupa e sai, vai, vai Quantas vezes você ligou, ele não te atendeu Finalmente você se tocou que ele nunca te pertenceu Tá solta na noite, convoca suas amigas Pois sua melhor roupa e sai, vai, vai